E aí galera, beleza? Tem teu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês como ocultar o seu número do telefone aí do Facebook, tá? Dessa forma você vai garantir a privacidade dos seus dados e principalmente se você tem muitos amigos no Facebook vai garantir que nem todos eles saberão o seu número de celular. E com isso só pra quem você divulgar que vai ter acesso a essa informação. Então é uma questão de privacidade aí, muito bacana pra você estar utilizando no teu Face. Vamos lá então conferir como fazer isso. Bom pessoal, a gente vai fazer o procedimento aqui pelo celular, tá certo? Isso porque a maioria dos usuários utilizam hoje o Facebook no celular e por isso que a gente resolveu mostrar aqui pelo Android. Bom, então o primeiro passo é você abrir aqui o aplicativo do Facebook. Depois de ter aberto aqui, você vai clicar no menu dos três tracinhos aqui, vai vir aqui até o teu perfil. Aqui você vai descer e vai clicar aqui no sobre. Agora aqui no sobre nós vamos descer novamente e vamos procurar aqui ó, informações de contato, é bem simples. Agora aqui você vai clicar em editar e aqui logo no topo já mostra telefones e celulares. E vai mostrar pra você os números aí que estão conectados à sua conta, tá? Os seus números de celular. Agora o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui ao lado, aonde tem esse menuzinho. E aí provavelmente vai estar aqui um ícone de um globo, né? Mostrando que tá pública essa informação. Então você vai marcar aqui a opção do cadeado, tá? Onde tá escrito somente eu. Clicou, pronto. Essa informação agora está oculta e somente você vai conseguir ver o número do seu celular, tá certo? Então uma dica bem simples que a gente queria mostrar pra você que ainda não sabe como fazer. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Tá uma dica bem simples, mas que pode ajudar muitas pessoas que estão com essa dúvida. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais. Aproveita também, pessoal, se inscreve, ative o sininho das notificações. E veja os vídeos que eu tô deixando pra vocês na tela, que tem muito conteúdo de Facebook que pode te interessar. É isso aí então pessoal, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau. Tchau.